Manho do estrago. Este advogado quis registrar o momento. Essa esquina é bastante perigosa, mas acidente dessa magnitude assim é bastante raro. Nós já levamos algum susto algumas vezes, né? De um carro fechar o outro e acabar acontecendo assim bem próximo da vitrine. Mas nunca tão grave assim, né? Tão sério. Impressionado também ficou o motorista. Por causa do acidente, o trânsito ficou lento pela manhã. Quem passou pela avenida Moraes Salles teve que ter paciência. Tem que ter calma, vamos chegar. Um pouquinho de paciência e de bom senso, né? Tudo é um conjunto, né? Tô vendo que você também tem que ter bom humor, né? Ah, sim! Não adianta nada! Tem que ter bom humor! Ô, gente, a imagem é impressionante e é um cruzamento perigoso. Ali é o seguinte, quem sobe a Moraes Salles, vem ali do Laurão, pode entrar tanto em direção aqui da BAM, ali ainda é finalzinho da Coronel Quirino, não é, ô Felipe Pereira? Antes de chegar na Kidaban, ali em direção ao Bosque. Então, a pessoa que só pode virar em direção a Coronel Quirino no sentido da Kidaban. Ou então seguir em direção a Moraes Salles no cruzamento com a irmã Serafina descida para a Estieta. Então, você tem todas essas possibilidades. Quem desce tem tanto a possibilidade de virar ali na Coronel Quirino quanto seguir em frente. Se alguém furar o sinal ali, não prestar atenção, é confusão na certa. E me parece que foi o que aconteceu nesse caso aí, em que a gente mostra o flagrante para você da câmera de vigilância dessa loja. Destruiu tudo, hein? Destruiu tudo. E o risco, rapaz, de uma coluna do prédio desabar ali numa batida dessa, é que o ônibus estava em uma certa velocidade, uma velocidade menos, digamos aí, com menos velocidade do que a própria via comporta. Eu acho que ali dá para andar 60 por hora. Mas ele estava abaixo dessa velocidade. Senão, ele tinha entrado com tudo aí dentro da loja. Tinha entrado com tudo dentro da loja. Impressionante a imagem, a informação é que o motorista foi fechado por um outro veículo. Dá até para ver um farol ali, possivelmente um outro veículo no canto direito do vídeo. É rapidinho o farol, mas dá para ver no detalhe ali o farol desse outro carro, que diz o motorista teria fechado ele no cruzamento. Eu não duvido não, porque eu mesmo já fui fechado aí. No meu caso, foi por um ônibus. Mas ainda bem que não aconteceu nada. Meti o pesão no freio, aliás, gastei o freio do carro lá, viu? E o susto, né? Porque a gente fica assustado pra caramba. E não deu outro. Olha só o flagrante e as imagens que o Brasil, gente, mostra para você. Esse é o terceiro ou quarto acidente do transporte coletivo que a gente mostra esse ano aqui no Brasil, gente. Essa linha aí, ela não tem muito movimento de manhã, Felipe Pereira? Hein? Ah, o ônibus estava vazio porque ele ia começar o trabalho, graças a Deus. Porque se tem passageiro aí, tinha gente ferida, viu? Se tem passageiro aí, tinha gente ferida. Até porque, numa batida dessa, nós vimos outro dia aí que o banco se soltou, jogou a passageira longe. Do jeito que os ônibus andam, é capaz de lançar o passageiro pra fora do ônibus, rapaz. Lança o passageiro pra fora do ônibus. Imagem impressionante, o flagrante que o Brasil, gente, mostra pra você aqui na tela da Band. Nossa Senhora, hein? Que coisa. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Que susto, rapaz. Que susto. Vem comigo aqui. Tem participação aí da tentativa de estupro, Felipe Pereira? É uma imagem impressionante. Se você não viu ainda, tá chegando agora. Preste atenção nessa imagem. Preste atenção nessa imagem, né? Porque um sujeito, ele tava prestes a estuprar uma mulher em Piracicaba. Tava próximo de estuprar uma mulher. Só que os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a guarda municipal. Os guardas chegaram, continuaram ouvindo os gritos e entraram na casa. Quando eles entraram na casa, tinha uma criança. A criança tava até tapando os ouvidos, né? Porque não sabia o que tava acontecendo. A criança tava desesperada. Dentro de um quarto trancado, um homem e uma mulher, a mulher vítima de estupro ou de tentativa de estupro, sai correndo desesperada e o suspeito é detido pela guarda municipal. Negócio impressionante. Tem participação aí no Facebook, Felipe Pereira? Tem no Twitter? Tem sim, olha. Joneck, é isso? Que pouca vergonha. O Juliano, um absurdo. O Rodolfo, um delegado no programa do Datena, disse ontem. Ninguém está seguro nem dentro da sua própria casa. Parabéns à guarda municipal pela bela ação. Parabéns mesmo, viu, Rodolfo? Parabéns mesmo. A Lucélia... A Lucélia tá dizendo aqui que é olho por olho, dente por dente. O que ele tentou fazer ali, precisam fazer com ele. A Márcia Albuquerque, depois quando tem o linchamento, vem os direitos humanos. A Vanil, Rodrigo Salomão, nessas horas o sangue feve. Na cadeia os presos vão conversar com o estuprador. A Ana, nossa senhora que triste isso com mulheres que são estupradas e mortas. A Cristiana, precisa ser revista a lei. E assim vai, tem um monte de gente participando. Me dá imagem aí, nós estamos falando da imagem. Me dá imagem porque tem gente chegando agora que não viu ainda. Eu quero a imagem e quero ouvir o som aí também, Foguinho. O Walter Martins do piracicaba em alerta.com.br, nesse flagrante importantíssimo que o Brasil, gente, mostra pra você. Vai narrando a ação, escuta aí, ó. Vamos acompanhar os guardas civis, vamos entrar junto com eles pra saber o que está acontecendo nessa residência. Já dá pra ouvir gritos, choro de criança. Estamos acompanhando o trabalho do pelotão de canil, da guarda civil. Tá com o redor da casa. Os gritos, muito grito dentro da casa. Dá pra ver uma criança também. A criança está tapando os ouvidos, não dá pra gritos. A mulher sai correndo de dentro do quarto, o rapaz está pelado dentro do quarto dela. Eles estavam trancados dentro do quarto, ele estaria pelado. O que você está fazendo é, Foguinho? Tô com ela aqui, é minha namorada. A guarda civil consegue conter o rapaz, que dá muito trabalho, ele resiste à prisão. Não quer ser algemado de jeito nenhum. Vem comigo aqui, olha, o Edson Silva está ao vivo. Tem mais informações do registro da polícia sobre esse caso. Põe as imagens aí de novo. Impressionante o flagrante do Walter Martins, pessoal da TV Mix e também do piracicaba em alerta.com.br. O Edson Silva, caso registrado em Piracicaba, a polícia monitora o caso. E aí é que começaram a aparecer informações importantes para a elucidação disso aí, hein, Edson? Exatamente, Rodrigo. Toda essa confusão aí foi no Jardim Petrópolis, lá em Piracicaba, né? O homem de 39 anos, ele é presidiário e estava foragido desde o indulto de páscoa. Ô, peraí, Edson Silva, como é que é o cara? É um desses aí que ganhou o direito de sair da cadeia e não voltou para a cadeia? Foi antes do dia das mães, foi no indulto de páscoa, né? Foi em abril ainda. E ele, dessa vez, acabou preso em flagrante, acusado de tentativa de estupro. Ele invadiu essa casa e tentou ter relações sexuais forçadas com essa mulher de 24 anos. Na verdade, Rodrigo e amigos, ele já se conheciam fazia um ano, pois esse rapaz aí, esse homem que foi preso aí, ele esteve preso com o pai dessa mulher e os dois começaram a se corresponder ali durante esse tempo que ele esteve preso, né? E ele saiu no indulto e tentou continuar esse relacionamento. E durante o indulto da páscoa, até, segundo informações da polícia de Piracicaba, essa moça teria mandado uma foto mais íntima pela rede social para ele, né? E ele teria deixado o Centro de Progressão Penitenciária de Campinas. E na hora da confusão na casa, segundo a polícia civil, ele teria ido lá na casa para resgatar essa mulher, queria levar ela à força com ele, ela não quis. Aí ele teria tentado, tentou agarrá-la, né? E ali próximo à casa, há uma delegacia ali, o sexto distrito, guardas municipais estavam registrando uma ocorrência ali, os guardas municipais da equipe de canil lá de Piracicaba ouviram, né, os gritos da casa e foram lá verificar o que estava acontecendo e acabaram tendo esse flagrante. Encontraram o homem seminu aí, trajando apenas camiseta. Ele estava no quarto da mulher, sobre a cama, segundo os guardas que fizeram esse flagrante aí. Apavorado, essa mulher confirmou que conhecia esse homem há pelo menos um ano, né? E que horas antes ele teria ligado na casa, dizendo que ia vê-la e aconteceu todo esse problema aí. É, porque o detalhe é o seguinte, Edson, que as pessoas precisam entender, ainda que a mulher conhecesse o homem, né? Se o ato sexual não foi consentido, a mulher disse não, se o cara vai pra cima da mulher, é estupro. Exatamente. É isso que as pessoas precisam entender. A mulher pode ter dado bola, pode ter falado que ia namorar com o cara, mas se ela fala não, é não. Não tem que ter... Ela falou não, é não. E aí é tentativa de estupro, sim. Pelo menos é o que prevê a lei. Exatamente. Pelo menos é o que prevê a lei. Esse flagrante impressionante, impressionante, do Walter Martins da TV Mix. Ô Edson Silva, o camarada, além de tudo, tinha sido beneficiado pela saídinha temporária de Páscoa. Lá no dia 19 de abril. Aí, em vez de voltar pra cadeia, o que ele fez? Ficou na rua. E agora, Edson Silva? Agora ele volta pra cadeia. Outra informação, Rodrigo, esse suspeito, ele cumpria pena em regime semiaberto por uma acusação de homicídio. Você sempre costuma lembrar aí que a pessoa tira poucos anos de cadeia em um crime tão grave como é um homicídio e, de repente, tá na rua e cometendo, tentando cometer outros crimes. Hum, você vê como é que são as coisas, velho? Você vê como é que são as coisas? Ah, faça-me o favor, hein? Bota a terja aí que a caixa dele tá caindo, rapaz. Vai cair agora em outro lugar, não na casa dessa moça aí. O flagrante dos guardas municipais aqui na tela da Band. É o flagrante do Walter Martins, que é lá da cidade de Piracicaba, do piracicabaalerta.com.br. Aliás, mais uma vez, um abraço, parabéns ao Walter pela imagem que ele tá dividindo com a gente aqui. Obrigado, Edson Silva, falando ao vivo no nosso Brasil, urgente pra Campinas. E deve ter mais gente comentando isso aí, porque é um negócio impressionante lá no facebook.com.br. Rodrigo.salomão.790 ou então no arroba Rodrigo Salomão pelo Twitter. Arroba Rodrigo Salomão pelo Twitter. Olha, bandidos invadiram a casa de uma vereadora de Vinhedo na madrugada de hoje. A família foi abordada e até arma na cabeça os bandidos colocaram, viu? Foi a vereadora quem denunciou o esquema de superfaturamento da merenda escolar na cidade em outubro. E até por ser uma vereadora combativa, né, a polícia não tá descartando a hipótese de crime político. A Andrea Marques é quem traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Eram seis horas da manhã. Os bandidos pularam o muro e invadiram a casa. Quando a família acordou, já estava cercada pelos criminosos. Eu abri o olho com a arma na minha boca e uma pessoa com o rosto com pano, bem de frente com o meu rosto, e me pegou pelo cabelo e me fez levantar. E um segundo já foi com a arma também pro meu marido. Pelo menos três homens participaram da ação. Além de um revólver, eles usaram esta faca para forçar a família a entregar dinheiro e joias. Essa pessoa que me pegou falou assim, olha, eu quero tudo que você tem aqui na sua casa. Aí eu disse a ele, olha, o que eu tenho você está vendo. É TV, é um notebook e mais os pertences da casa. Mas eu quero dinheiro. Aí o meu esposo disse, olha, tem minha carteira. Ah, eu quero joias. Então eu tenho um colarzinho de ouro, brinco. Falei, olha, tá aqui, ainda mostrei, tá aqui tudo o que eu tenho. O trio ficou cerca de 40 minutos dentro da casa. A todo momento, as vítimas eram ameaçadas. Diziam que iam levar meu filho, que iam matar meu filho, que um deles chegou a armar a arma e dizer que ia dar seis tiros no meu filho, que eu encontraria no mato. Enquanto dois criminosos rendiam a família, outro percorriu os cômodos em busca de mais dinheiro. A família foi trazida para este banheiro, que fica na parte de baixo da casa. Todos foram amarrados com gravatas como esta. Ficaram cerca de 15 minutos aqui dentro, trancados. Depois que perceberam que os bandidos tinham fugido, foi que eles pediram ajuda por aquela janela. Percebemos que o portão abriu e fechou. Nesse momento, o meu filho fez uma escadinha com a mão, eu subi no vitro do banheiro e aí eu comecei a gritar socorro pelo vitro do banheiro. Aí uma vizinha ouviu, estava saindo de carro, voltou, aí percebeu que era o assalto e falou, ligo já para a polícia. Marta Leão é vereadora pelo PSD. Em outubro do ano passado, ela denunciou um esquema de superfaturamento da merenda escolar em Vinhedo. Depois de quatro meses de investigações feitas pelo Ministério Público, a conclusão foi que houve irregularidade. O quilo do frango custou R$ 20,25 aos cofres públicos, quando o valor de mercado não passava de R$ 7,54. O mesmo aconteceu com a carne bovina. Segundo o MP, R$ 26,00 o quilo, o dobro praticado no comércio local. O caso ganhou grande repercussão, mas depois da violência, a vereadora não quis dizer se o assalto teve cunho político. Mas estranhou o fato dos bandidos terem informações sobre a família dela. Então foi planejado. Eu vou realmente aguardar que a justiça cheque, porque me assustou mais ainda quando citou o nome das minhas irmãs. Agora que a gente vai sentar e tentar se ajustar para saber o que vamos fazer. Mas com certeza, quanto ao meu trabalho, isso e nada será alterado. Foi dado o recado. Se for um crime político, ela já disse aí que não vai alterar a postura de denunciar irregularidade. Nós não podemos fazer aqui lação, né, dizendo que foi por causa da denúncia. Até porque não há provas, não há nem indícios disso aí. Mas pode ter sido um crime político, que é uma vereadora combativa, uma vereadora de destaque. Que de repente ela está incomodando alguém, e esse alguém incomodado, aliás, incomodado, pode ter encomendado essa ação. Pode ser. Agora, é o que a gente diz aqui, seis horas da manhã, bandido invadindo o caso. Isso aí é mais comum do que andar para frente, velho. É mais comum do que andar para frente. Quantas famílias não são vítimas de crimes como esses, né? Quantas famílias não são vítimas de crimes como esses? Bandido chega para assaltar, invade a casa no comecinho da manhã e toca o terror. Pode ser que a vereadora tenha sido vítima também de uma ação como essa aí, né? Também de uma ação como essa aí. Meu Deus do céu, hein? Onde é que nós vamos parar? E não escapa ninguém, viu? Não escapa ninguém. Vem comigo aqui, olha. A gente volta a falar daquele acidente terrível que matou seis cavalos e o cachorro mascote do Giovanetti em Hortolândia. Isso porque o Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar a possível ofensa ao meio ambiente aos direitos dos consumidores no rodeio. Felipe Pereira, quem está e tem as informações ao vivo. Alô, Felipe. Oi, Rodrigo. Boa tarde a você e a quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. De acordo com a portaria que foi expedida pelo Ministério Público, a organizadora da festa vai ter dez dias para apresentar quantas pessoas e animais se feriram ou morreram por causa do acidente. A empresa também deve mostrar dados que falem sobre o tratamento dado aos cavalos e também laudos que atestem que a proteção existente no rodeio era a suficiente para evitar fugas. A Prefeitura de Hortolândia também deve apresentar explicações ao Ministério Público sobre o acompanhamento dos cuidados dados aos animais durante o evento e se forem constatadas irregularidades e as providências, se forem constatadas irregularidades, apresentar também as soluções e as providências adotadas para solucionar esses problemas, além da participação da administração na festa do peão. Sobre a segurança, a Prefeitura de Hortolândia disse que o rodeio é um evento realizado por uma empresa particular. Portanto, para a liberação do espaço foi exigida apenas a apresentação de laudos que mostrassem que a estrutura era segura, o que inclui as arquibancadas, o palco, as baias dos animais e também a área de circulação. O relatório da Polícia Militar e aquele auto de vistoria do corpo de bombeiros foram apresentados e atestavam a segurança do espaço de acordo com a administração. Também disse, a Prefeitura também disse que fez vistorias nas baias, dentro do recinto, constatando que as instalações foram e estavam adequadas. Além disso, ainda segundo a Prefeitura, foi atendido um pedido da Justiça para que um veterinário permanecesse na festa todos os dias para vistoriar os cuidados com os animais. Rodrigo. Ok, Felipe Pereira trazendo informações ao vivo aqui no Brasil. Gente, vem comigo aqui, olha, porque a equipe responsável pela escolta das seleções, seleções, aliás, que vão passar por várias ruas, Avenida de Campinas, pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, pela cidade, durante a Copa do Mundo. Essa equipe fez uma simulação do trajeto que a seleção de Portugal fará aqui na cidade. É um trabalho treinado à exaustão para garantir que tudo dê certo durante a competição. A equipe do Brasil, gente, acompanha, eu trago os detalhes para vocês. Olhe na notícia. Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas. Por aqui, vão passar sete seleções durante a Copa do Mundo. E o Brasil Urgente vai acompanhar de perto o trabalho de inteligência da escolta, das delegações que por aqui vão passar em direção às diversas cidades onde o evento vai acontecer. Vem comigo. O trabalho de escolta é coordenado pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, e conta com o apoio da Polícia Federal, do Comando de Policiamento Rodoviário e da INDEC. O helicóptero Águia da PM auxilia do alto com uma visão mais ampla do trajeto, transmitindo aos policiais em terra qualquer situação atípica. O caminho exato feito por cada seleção é mantido em sigilo, mas com certeza vai incluir os corredores das rodovias Santos Dumont, Anhanguera e da Avenida Prestes Maia. 20 dias antes da chegada de Cristiano Ronaldo a Campinas, a equipe de escolta refez os trajetos que serão percorridos pela equipe do melhor jogador do mundo. O maior desafio por aqui é superar o trânsito complicado nos horários de pico. Por isso, cruzamentos foram fechados e veículos lentos obrigados a encostar para liberar a pista. No primeiro trecho de Viracopos, ao hotel onde ficará concentrada a seleção de Portugal, foram perto de 10 minutos, sem provocar grande prejuízo aos outros motoristas. A seleção lusitana tem duas opções para seus treinamentos. O CT do Jardim Eulina ou o estádio Moisés Lucarelli. Aliás, para o deslocamento pela região central de Campinas, outro auxílio importante e decisivo. Pelas câmeras de monitoramento da Sincamp, todo o trajeto será avaliado. 12 agentes vão trabalhar em grupos 24 horas por dia e os semáforos serão abertos ordenadamente para criar uma onda verde. Aqueles que não estão na rua, eles estão no centro de monitoramento da Indec, junto com a Sincamp, monitorando por câmeras. E o semáforo também nós temos como operar pelo centro de operações. E aí a gente chama a onda verde. E o que não dá para fazer no sistema, a gente faz no braço. A gente fala no braço com os operadores no local dos cruzamentos. O treinamento exaustivo visa evitar qualquer erro quando as seleções tiverem que passar por essas rotas. Aliás, quatro caminhos alternativos estão sendo apontados somente para a seleção de Portugal, para que sejam evitados problemas com acidentes ou ainda com manifestações. Quando nós fazemos o planejamento, nós fazemos o planejamento das rotas principais, rotas secundárias e até terciárias. Esse é um dos momentos. Nós temos outros momentos aí que também nós já temos o planejamento. Tivemos um treinamento na data de ontem. Num outro momento é uma dinâmica também diferente. Enquanto a cidade começa a entrar no clima da Copa, a passagem do comboio chamou a atenção dos torcedores de olho no craque. Ah, o Cristiano Ronaldo, né? Nossa, legal. Eu vou acompanhar, sim. Eu vou dar a seleção, eu vou acompanhar. Tá na expectativa da passagem do Cristiano Ronaldo aqui? Sim. Nós todo mundo, né? As seleções começam a chegar a Viracopos no dia 6 de junho. A primeira será a Costa do Marfim, que vai se hospedar em Águas de Lindóia. No dia seguinte, será a vez da seleção japonesa, que ficará em Itu. Dia 8, a Geli Rússia também passam por Viracopos. Já Portugal chega no dia 11 de junho. Além da polícia militar, que colocou todo o efetivo para atuar durante a Copa, 35 agentes da Polícia Federal, 12 da Agência Nacional de Aviação Civil e 11 do Ibama vão atuar especificamente durante o evento na região. De acordo com o nosso planejamento, tá tudo dentro do previsto. Esse foi só aquele golaço, né, do Cristiano Ronaldo. Coisa maravilhosa. A seleção de Portugal chega no dia 11 de junho. A Band acompanha para trazer todos os detalhes para você. Intervalo, a gente volta já na sequência da Atena para todo o Brasil. Não sai daí. Não sai daí.